oi galerias me falo o j o trapo não me pediu Então, o bicho é que você vai fazer-se A gente vai fazer isso Mas que a gente vai apreciar Com o fato de uma vez que se pode Para o bicho é o Robo X Mais uma vez que esse problema É, menos uma mal dia O artigo sim Aí, deixa... E, sua mãe E, sua mãe Ele vai fazer o meu corpo Ele vai fazer o meu corpo E, sua mãe Eu vou bater aqui, eu vou bater aqui Não, isso aqui é muito difícil, galera Agora eu tô vendo aqui Matei Maneirado E morri Gente, morri Eu vivo, galera Eu vivo, porque tá acontecendo aqui Cadê ele, parceiro Ei, gente Eu tô morrendo de medo Eu tô pegando Ai, gente Eu tô morrendo de medo Eu tô pegando Tá muito difícil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.